A nossa missão hoje é ir ao Riacho Assombrado, por isso não saiam daí e vim conosco. Um, dois, três. Boas pessoal, eu sou o Tiago. Eu sou a Mariana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como a gente disse no vídeo passado, um vídeo especial se a gente chegasse aos 15 subs. E conseguimos. Estamos com 17, eu acho. Tracemos um vídeo especial para vocês. O vídeo especial de hoje é voltarmos ao Riacho, voltámos às origens. O nosso primeiro vídeo foi no Riacho. Não sei se vocês viram. Vou deixar aqui nos quartos para vocês irem lá assistir. Voltámos aqui outra vez só para vocês, para ver como é que isto está e para ver o que é que a gente encontra aqui de novo. Já sabem, se não estão inscritos no canal, subscrevam-se. Deixem o vosso like, comentem aí em baixo ideias de vídeos. Sigam nas nossas redes sociais quando estarem aí em baixo. Partilhem o canal com os vossos amigos, já sabem. Bora lá. Bora lá para o vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá e gravámos o primeiro vídeo do canal. Já o canal começou aqui e vocês passem lá para ver o primeiro vídeo. Está bastante diferente, mudámos bastante as edições e isso. Pode haver melhorias no canal. Estamos a ter até um feedback bastante positivo, até. Estamos com 17 subs. vocês têm a deixar like nos vídeos, estamos a gostar bastante, obrigado pelo vosso apoio pessoal, sem vocês nada disto era possível, estamos no riacho assombrado como eu disse, além das contas que o riacho é assombrado, dizem que há bastante tempo atrás uma mulher da idade média, entre os 30 e 40 anos, era rica, era casada com um barão qualquer, ela veio para aqui, ela apanhou o marido a traí-la, ela quis vingar no marido, não conseguiu, ela veio para aqui para este riacho e matou-se, as lendas contam que o riacho às 3 da manhã, por volta das 3 da meia-noite, se é possível ela ouvir gritos de uma mulher a gritar, e uma luz azul, dizem que é ela à procura do marido para fazer mal, para lhe matar também, pela traição que ele fez. Dizem que é possível ver assim uma luz azul a flutuar, dizem que ela é à procura de homens para se vingar, do que o marido tenha feito a ela, vou-vos mostrar a ponto que ela supostamente morreu, a gente não sabe se isso é verdade ou não, a gente nunca veio aqui às 3 da manhã, se quiserem, deixem bastante like neste vídeo, a gente vem aqui às 3 da manhã para provar se a lenda é real ou não, a ponte é esta, como podem ver, a gente ainda não esteve ao pé dela, mas pelo que parece a ponte está partida, já a ponte estava partida, a ponte atravessava isto tudo aqui, isto agora é mate, isto já nem tem nada, aqui passa o riacho, ali continua o riacho lá para a frente, e aqui continua o riacho aqui também lá para aquele lado, a gente não consegue ir para ali por causa das canas, está bastante danificado, mas já esta é a ponte, está partida, ao longo do tempo, ao longo dos anos isto foi ficando cada vez mais decadente, como podem ver, dizem que ela se enfurcou ou se atirou, não sei. A gente não sabe bem ao certo a lenda, mas utilizem. É uma lenda antiga, já foi há bastantes anos, como a gente disse, nunca viemos aqui às 3 da manhã, nunca ouvimos a mulher a gritar, mas é, a gente vai dar aqui uma explorada, para ver se a gente encontra aí alguma cena para vos mostrar, já sabem, se ainda não deixaram o like, já vão lá deixar. Se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, ou se são novos. Se são novos inscritos, bem-vindos, isto é um canal completamente aleatório. Literalmente. Fazemos desde vídeos de cenas abandonadas, a cenas assombradas, daily vlogs, estamos a preparar vídeo de reações para vocês, como vocês pediram. Se não viram em vídeos anteriores, passem no canal também fixe também. Está lá a curiosidade sobre Harry Potter. Se vocês gostarem ou se não conhecerem. Estamos a pensar a fazer mais a parte 3, como tem bastante feedback positivo. Báss-a lá a ver, a ver se a gente encontra aqui qualquer coisa para vocês. Báss-a lá a andar, a explorar aqui coisas. Vocês nem imaginam o que é que a gente encontrou. É bastante macabro, o que a gente vai vos mostrar agora. É mesmo. É uma parede tipo... Com cenas do demónio, cruzes invertidas, 666. É um bocado macabro. Não sei se há pessoal que vem aqui à noite fazer rituais e isso. Mas se calhar deve haver a gente da luta para tudo. Isto não estava aqui no ano passado. Nós estivemos aqui. Logo isto foi feito... Ou isto foi feito depois... Não sei, a gente nunca chegou a vir a este lado da... Isto é ao lado de cada ponte, para vocês repararem, é ao lado de cada ponte. A gente só andou ali. Só andámos ali daquele lado assim. A gente não sei se a gente... Isso é escondido. Se chegou a ver isto ou não. Mas acho que não. Mas é bastante creepy. Simbólos macabros, é isso. Yeah. Estamos aqui sozinhos, não está cá mais ninguém. Espero eu, não está cá mais ninguém. É uma pena a gente não poder ir lá para a frente. Mas como aquilo está cheio de ervas e plantas. Tanto aquele lado ali, como este aqui e isto aqui. Não dá para ir lá mais para a frente. É o final do vídeo. Foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi o especial de 15 subs. Muito obrigado pelo vosso apoio. Não temos... Não temos que agradecer a vocês. Se vocês... Ser ativa. Não continuamos a fazer vídeos. Comentei ideias. Deixem ideias, baixem ideias para os vídeos. Vocês é que me mandam no canal. A gente faz o que vocês gostam. Não se esqueçam de deixar o like, de partilhar com os vossos amigos. Esperamos que deixamos lá o nosso próximo neto que é... O nosso especial de 25 subs. Vai ser muito bom se a gente está a chegar. Com a vossa ajuda. Contamos com a vossa ajuda. Comentem aí. Compartilhem com os vossos amigos. Sigam-nos lá nas redes sociais. Vamos finalizarmos o vídeo aqui com esta parede aqui. Foi o auge do vídeo, supostamente. Foi a cena mais macabra que encontramos. Como podem ver. Fomos sozinhos. E esta foi a lenda do riacho. Assombrado. Não sei se é verdade. Mas é o que dizem. Se me virem muito, nós venhamos cá à noite. A gente descobre se a lenda é verdadeira ou não. Dependem aí embaixo. Se o vídeo bater uns likes fixos. A gente vem cá à noite ver se a lenda é verdadeira ou não. Eu sou o Tiago. Eu sou a Mariana. E a gente vê-se no próximo vídeo. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não. E a gente vai ver se a lenda é verdadeira ou não.